Uou! Cadê a bola de boliche? Eu sei lá! Passou por cima dos pinos. Sério? Erramos os pinos! Foi uma explosão enorme. Os fósforos funcionaram muito bem atirando a bola sobre os pinos, sobre a cerca, até o alto do morro. Vamos procurar a bola. Vamos lá! Eles procuram por todos os lados, mas apesar da cor chamativa, ninguém avista nenhum sinal da bola. Até que... Está ali, bem na nossa frente. Eles a encontraram. Está com uma rachadura grande, mas perfeitamente intacta. Toma. Com certeza, fora ter errado os pinos, nós fizemos um canhão caseiro bem poderoso. Sem dúvida, teria matado quem estivesse na frente. Podia matar muitas pessoas. A gente está ficando especialista nessa área. Continua intacta. É, dá para jogar com ela. A bola de 3 quilos percorreu 500 metros morro acima. 500 metros morro acima? É mesmo. Teria sido um quilômetro em linha reta. Com fósforos. Usando fósforos. Foi preciso muita força. É, belo trabalho. Valeu, Nelson. Demais. Valeu. A câmera lenta revela o forte estouro e o coice. Foi tão bom, ou até melhor, do que um disparo com pólvora. Além de terem confirmado o mito original, a bola de fogo de um milhão de fósforos e o canhão provaram o poder explosivo dos produtos químicos contidos em palitos de fósforo comuns. Tentando. Falando na frela.